Não tenha medo, vou te chorar Me dê amor, venha atrás Vou proteger-te, vou tomar Tenho uma razão pra chorar E se eu olhar, eu posso morrer A força dá vontade pra vencer Nasceu um tempo, tenho uma razão pra chorar E eu fico no meu coração Me beijar, com meu amor Contigo vai ser meu Canta, tá? Vamos lá O meu coração Aonde quer eu vá Você vai ser beijado Porque não podem vir o nosso amor Porque eu, porque a ua Seja envelhecido Ninguém vai nos separar, o meu coração O meu amor, o que o faz bem? O meu amor, o que o faz bem? Eu deixo em ninguém, eu quero te mostrar Se a nossa dor não vai mudar E eles vão ter essa guerra de ser Dois pontos de cinco, feitos de acordos Não quero separar, nem preciso mudar Eu sei, vamos provar que o meu coração Eu sei, mas eu sei, eu juro que o meu amor Hoje, junto, acho que em mim O meu coração, o meu coração Onde quer eu vá Onde quer eu sou Eu vou fazer e beijar os dois Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem É uma dor Vai, vai É uma dor Vai, vai A CIDADE NO BRASIL